A-2-M Olha a bandida virando refém, vou te falar como que ela tá Disse pra mim que não pega ninguém, eu sou ninguém e ela vai pegar Apresentei os malote de cem, vivendo a vida em outro patamar É que hoje em dia tá tudo de bem, mas nós é mal e não vai se apegar Então vai jogando a puta pra minha tropa, sabe que ela pode, que ela é toda gostosa Desce de frente, sobe de costa, mas já sabe que não pode se apaixonar Então vai jogando a puta pra minha tropa, sabe que ela pode, que ela é toda gostosa De batom rosa, libidinosa, cara de inocente e a maldade tá no olhar Olha o charme dessa garota, não precisa de bebida pra ficar bem louca Ela já nasceu desse jeito louquinha, é de natureza igual arroz soltinha Olha o charme dessa garota, não precisa de bebida pra ficar bem louca Ela já nasceu desse jeito louquinha, é de natureza igual arroz soltinha Sou maloqueiro, conquistei seu coração primeiro Na cautela com muito respeito, ela é malandrona lá do gueto Sou perigoso, ela me naixa plaquete De tomara que caia e caia na minha frente Tomara que caia e caia na minha frente E ela subiu a favela, toda linda e bela Eu sou todo errado, mas eu sou errado dela Ela gosta dos meus trajes, pega mó viagem Faz cara de santa, mas gosta de sacanagem Onde ela vai, eu que vou Onde ela vai, eu que tô Onde ela vai, onde ela vai Onde ela vai, eu que vou Onde ela vai, eu que vou Onde ela tá, eu que tô Onde ela vai, onde ela vai Onde ela vai, eu que vou Quem eu sou? Eu sou o homem que até te comeu E no outro dia ela te respondeu Eu sei a linda voz e o bicho não me deu Passa o fã Aff, nossa, nossa, mexeu com meu coração Você é o piloto pra tocar esse avião Nave robotina que mexe com os pensamentos Tá livre, vive o momento, acelera Aff, nossa, nossa, mexeu com meu coração Você é o piloto pra tocar esse avião Nave robotina que mexe com os pensamentos Tá livre, vive o momento, vai Quem eu sou? Eu sou o homem que até te comeu E no outro dia ela te respondeu Não tô nem aí se tu me bloquear Nós foguete manda ralar Quem eu sou? Eu sou o homem que até te comeu E no outro dia ela te respondeu Não tô nem aí se tu me bloquear Nós foguete manda ralar Foguete manda ralar Foguete manda ralar É mais uma, né filho? WG Splatfunk lançou Fudeu